Seja bem-vindo a mais uma edição da TV Mecão. O treinamento desta quinta-feira aconteceu aqui na Arena das Dunas, palco do jogo do próximo domingo, 4 horas da tarde, contra a equipe da Juazeirense. Vale não só a classificação para a semifinal do Campeonato Brasileiro, como também o acesso à Série C da competição. Os ingressos continuam sendo vendidos a valores promocionais até esta sexta-feira, dia 11. Setor Leste, 50-25. Setor Sul, 40-20. E setor ao prêmio, 70-35. O técnico Leandro Campos aproveitou os trabalhos com portões fechados para corrigir os posicionamentos de alguns atletas. E o zagueiro Paulão conversou com a gente falando das expectativas para a partida. A importância é fundamental, né? Tem feito a diferença de todos os jogos, mas temos tido em casa. Tem importância, o foco do grupo é total. A semana está sendo bem feita, o treinamento, o grupo consciente da sua responsabilidade. Buscando cercar todos os detalhes para fazer esse grande resultado e buscar a nossa classificação em casa.